Olá, seja bem-vindo ao Amar Angola. Filipe Dilon nasceu no Rio de Janeiro. Vem a Angola desde 1998, numa época delicada do país. 15 anos depois, está encantado com o rumo da Nova Angola. Admirador, confesso, da maneira de ser e estar dos angolanos, Lipe Dilon é um dos impulsionadores do projeto Amizade Angola-Brasil. O canto da ilha é nobre como o pobre Meu nome é Filipe Dilon, apelido Lipe, né? Acunha Lipe, assim, acho que fui chamado desde garota até assino e escrevo nos meus cartões, assim. Sou natural do Rio de Janeiro, brasileiro, casado, dois filhos e venho a Angola desde 1998 Para convite de um empresário aqui, para prospectar, né? Para, né? Numa época delicada de Angola, mas... Gosto de desafios, gosto de conhecer novos lugares. Brasil e África têm uma familiaridade, principalmente por culturas similares e muita imigração que houve lá também, a língua, todas as facilidades. Por que não, né? E aí vim, na época, para fazer uma implantação de uma cervejaria, que era o que eu operava na época no Brasil. Mas, numa análise de campo, naquele momento de conflito em Angola, uma das grandes dificuldades era arrumar água. E cerveja, o que mais precisa era água, né? Então, mas valeu a experiência, despertou a curiosidade. Continuando no processo, eu vinha trazendo artistas brasileiros, principalmente da Globo, que tinham a penetração aqui por causa das novelas, para alguns eventos. Não vou te negar que eu acho que o povo angolano, como o angolano com o brasileiro e o brasileiro com o angolano, tem uma afinidade. É, ou seja, isso facilita, né? Já de cara, houve uma identidade, né? Eu me lembro que a primeira entrevista que eu fui fazer, me levaram para a LAC. Ou agora, eu me lembro que a LAC, que me impressionou, que era uma entrevista debaixo de uma mangueira. Ah, nós vamos no estúdio. Quando eu chego no estúdio, era um alívio debaixo de uma mangueira. Que é o Bom Dia, Bom Dia, hoje. Programa de um grande amigo meu, do Matheus, que eu volto de minha vez. Mas aquilo me marcou. Nós vamos para um estúdio e é debaixo de uma mangueira. Mas, eu falei, não, bem-vindo a Angola, vamos embora. Entendeu? E já fui muito bem aceito. O Matheus, acabamos criando uma amizade que temos até hoje. Pois, o Lipe é um aventureiro, no bom sentido da palavra. Ele é um desportista. Muita gente não sabe, mas ele foi no circuito mundial de surf, dos melhores colocados, enquanto participava nos grandes torneios nos Estados Unidos, aqui pela África do Sul, lá ao Bahia. Ele é um desportista, aliás, conserva, apesar da idade, daquele ar muito aprumado, muito desportivo. O Lipe é um desportista que, depois, enverdou por esta área de negócios, por esta área de atividades que tem a ver com as relações públicas, que tem a ver com a produção de shows, de espetáculos, de eventos. E, claro, que os shows dele, onde ele participava, no Comitê Miss Angola e por aí fora, foram sempre atividades muito mediáticas e contou sempre com o nosso apoio. O que seria normal, porque rubricámos uma amizade, passamos um e o outro a conhecer e a compreender o que um e o outro também ia fazendo. E, sempre que possível, cruzámos as nossas influências profissionais no sentido de um apoiar o outro. E, aí, quando fui convidado a vir e assumir o Comitê Miss Angola e montar uma produtora, né? E, logo, quando cheguei, infelizmente, a nossa amiga Carla, que cuidava do Comitê, teve um problema e faleceu. E, aí, caiu no meu colo. Eu me lembro que a primeira coisa que eu fiz foi reunir todos os comitês provinciais. E eu me lembro que isso foi até no Instituto Luíne, no Fundo Luíne. Consegui unir todo, de novo, as províncias todas, tudo que eles fizem uma pauta do que eles necessitavam. Ou seja, começou todo um relacionamento novo. E, aquilo que eu lhe falei, eu não sei se sorte ou competência, já no primeiro ano, conseguimos botar Steve Andrew em quarto lugar na Polônia, no Miss Mundo. No ano seguinte, com aquele olho clínico, pegamos a Micaela Reis, conseguimos levá-la para o México e elegi ela a sexta mulher mais bonita do universo, ter o Miss Universo. No mesmo ano, eu peguei a própria Micaela, levei ela para a China, que era o Miss Mundo, Miss World, né? Ela tirou o segundo lugar, só perdeu para a chinesa porque era o ano das Olimpíadas na China e isso, o país é maravilhoso, entendeu? Isso é uma imagem que passa de beleza, educação, alegria, uma imagem fresca, que eu acho que a Angola estava precisando, né? Ou seja, uma parna nova virada com a beleza, o país, entendeu? Isso chama muito a atenção do mundo porque dizem, não sei, que é o terceiro maior evento visto do mundo, esse concurso de beleza. Depois da Copa do Mundo, acho que depois das Olimpíadas e mais que Fórmula 1, mais que tudo, enfim. Porque começa só porque um evento desse, ele vai de 98 a 110 países participantes. Então a maioria dos países está ligado, está defendendo ali, então as televisões estão ligadas. E continuou, graças a Deus a sorte continuou. Depois pegamos a Brigitte dos Santos, levei ela para a Santa, na África do Sul. Fico até emocionado falando isso. E ela tirou o quarto lugar. Não foi mais porque ela não conseguia nem falar. Eu estava lá presente e aquilo são por eliminatórias, né? Você tem... São 118 participantes do Miss Mundo e que só 15 ficam. Então, eles criam toda aquela... E você vê aquelas 103 mulheres lindas, maravilhosas, embora, chorando. E ficam 15. Eu falei, caramba, Brigitte está lá. E aí eles botam aquelas músicas, dum-dum, dum-dum, aquele coração. Em santo, no auditório, 3 mil africanos, a maioria africana, sul-africana. E tinha uma sul-africana. Aí, top 10. Cinco vão embora e ficaram as top 10. Brigitte ficou e a sul-africana ficou também. Aí criam aquela expectativa. Top 5. A sul-africana foi e a Brigitte era a única representante da África. Então, ou seja, a plateia, a torcida toda, que era a da sul-africana, na hora direcionou para a única representante africana, angolana, que foi a Brigitte. E aí os juízes chamaram ela para falar. Ela não conseguia nem falar. Que era todo mundo gritando, África, África. Não era nem Angola, era África. Mas ela estava lá com a faixa Angola, pô. E foi muito bom essa manhã, entendeu? Então, isso, nesse evento, eu acho que a gente deixou um caminho. Claro, aquilo é ranking, né? Você vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai subindo. Demos a sorte de ter uma Leila Lopes. Linda, maravilhosa, como aquela. Paralelo ao Miss Angola é um evento que a gente fazia uma vez só por ano. E eu me sentia com mais capacidade de fazer outras coisas, né? E como um bom relacionamento que temos com a Rede Globo, e eles têm um projeto lá muito ambicioso, que é o Brazilian Day, que é artistas brasileiros que a Globo leva para Miami, Nova York, então fecham quarteirões lá para ver, por causa das comunidades, vai para Tóquio. E queriam trazer para cá, mas... E aí, falei, peraí, vamos trazer sim, mas... Brazilian Day, num país que a gente fala todo mundo em português, vamos... Aí criamos o Dia da Amizade Angola-Brasil, né? E também mudamos a fórmula, né? Porque, o que é que é? Aqui tem um potencial incrível de artistas, então criamos essa fórmula nova. Vamos trazer um top brasileiro e botamos dois tops angolano. Eu tenho certeza que vai haver uma aderência muito grande e é justo, né? Com tanto potencial que tinha. E na primeira fórmula fizemos uma pesquisa, né? Pô, quem é o artista brasileiro? Eu me lembro que até nas candongas tinha escrito Calypso, Calypso. Eu falei, pô, é Calypso que está a bater. Fiz uma pesquisa de mercado, então vamos trazer a banda Calypso. Com a TV Globo tem facilidade. E fizemos o primeiro, Banda Calypso, mas primeiro Yuri da Cunha, Yola Semedo e Banda Calypso. Foi um sucesso.